ação ação, boiando agora, boiando pra lá eu vou fazer um desses assim eu tô berrado primeiro eu vou fazer um pra cá depois e vem o bicho beber água agora eu vou lendo pra lá e aí e aí e aí e aí E agora são três. Hum, assim é bom, hein? Já fez assim? Já. Mas é dia 15 de fevereiro. São 11 e pouco, né? Sim, deve ser umas 11 e meia quase. Olha, vai dar certo. Ah! Olha aí. Hoje o sol está mais fraco. E ontem choveu. Ainda bem que está mais fraco, sou miserável. É, e ontem choveu três vezes. Três ou quatro, né? É, ainda choveu depois de madrugada de novo. Quando a gente subiu, chovia. Nem sei pra que a gente ligou o ar, né? É você. O que? Ahn, vício. Ontem ficamos até uma hora da manhã falando ali. É. Quase fomos ali no bambuzal, ó. Fazer o que? Procurar o saci. Será que o saci está aí? Vamos usar o sinistro. Agora, um e dois estão lá, lá pra frente, mexendo no portão. E aí, é domingo de carnaval, tá a maior paz. Nossa, é mesmo. Não tem ninguém moendo a pinha. A meia hora atrás tinha o cavalo relaxando. Não. Tchau. Ui, viu?